Uma estreia mais que especial para três bandas formadas por estudantes da rede estadual Tainá e Tato, Mandala da Bahia e Skoff foram as bandas vencedoras do concurso Novo Talento promovido em parceria com o governo do estado e como prêmio se juntaram para tocar pela primeira vez em um trio elétrico no circuito Osmar no Campo Grande É uma expectativa muito grande porque a gente nunca imaginava chegar a nenhum nível desse por um projeto que abrange bandas de todo o estado e é legal também que esse projeto não fala que você tem que tocar axé no carnaval que é o que a maioria das pessoas querem eles falam que a gente pode tocar a qualquer ritmo, então abrange a Bahia toda A gente se preparou bastante, ficamos felizes por ter passado no concurso do Bahia e a gente está aqui para fazer, se divertir e quer que seja gostoso, quer que a gente saia daqui feliz porque a gente fez o som do jeito que a gente gosta de fazer e que tenha agradado também Ainda na concentração, os jovens músicos tentavam controlar o nervosismo antes de começar o show para os foliões que já marcavam presença no Campo Grande Com o trio na avenida, a expectativa se tornou realidade e a turma viveu a emoção de cantar em uma das maiores festas de rua do planeta E vamos lá! Olá! Música